O Ministério Público aperta cerco para ter um diagnóstico no Centro Educacional do Menor, o SEM, e na apuração das responsabilidades sobre a morte do menor de idade, Gleison Vieira da Silva, ocorrido na madrugada da última sexta-feira nas dependências do SEM, aqui em Teresina, por três comparsas acusados de crime bárbaro, ocorrido em Castelo do Piauí há quase dois meses. O Ministério Público quer detalhes sobre a situação de segurança, saúde e educação. O promotor Vinícius Verdejo espera que o relatório de responsabilidades exigido seja atendido. Quatro educadores não tem como para o tanto de adolescente apreendido no momento. A necessidade seja pelo menos 12. O anexo, na verdade, é o CEIP, que já está pronto, o antigo CEIP, o que precisa de uma reforma para anexar e criarão 28 vagas. O promotor, diante do crime da semana passada, ocorrida na última sexta-feira, com a morte do Gleison, tomou providências sérias e os culpados vão responder criminalmente. A gente vai apurar responsabilidades, que é isso, apurar se algum servidor foi negligente em colocá-los os quatro juntos nessa cela. E também isso demanda investigação, tanto criminal como administrativa. O diretor da SASC, Kenner de Feitosa, disse que a partir de agora será possível atender às exigências do Ministério Público, principalmente com a liberação de mais recursos para o setor. O governador está sensível a isso e nos pediu que, a partir de agora, desse segundo semestre, a gente comece a botar em prática esse mundo de recuperação, de estruturação de todas as unidades da SASC.